Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez do município de Cabo Frio, Jardim Esperança. Trata-se de um trabalho de excelência dos policiais do serviço reservado que conseguiram realizar uma grande apreensão de drogas. Aí você tem essas imagens impressionantes do trabalho tanto da P2 como do GAT, né? Grupo de apoio tático da polícia militar que conseguiram tirar essa grande quantidade de drogas das ruas de Cabo Frio, né? Trabalho de excelência que merece todo o nosso respeito e lembramos ao telespectador, se você tem alguma informação a respeito dos criminosos, Baixa você ligar para o disco de denúncia, DDD é o 22 e o número é 2523 4590, 2523 4590. Ajude a polícia a combater a criminalidade. A polícia não tem bola de cristal, por isso que ela conta com o apoio da sociedade. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.